O projeto Biodiversidade para Todos, centrado na Mata Nacional de Boussaco, valeu à bióloga Milene Matos o prémio Terre de Femme, atribuído no início do mês em França. Um prémio que distingue projetos de preservação e respeito pelo ambiente. Milene Matos é a minha convidada agora na edição da manhã. Muito bom dia, seja bem-vinda. Como está? Bom dia. Por que você recebeu-la aqui? Como é que é receber este prémio? É um orgulho imenso, um prazer, uma satisfação por ver 12 anos de trabalho recompensados. Mas este seu projeto consiste em que para ter obtido este reconhecimento? É um projeto bastante complexo que envolve vários aspectos da sustentabilidade. Portanto, é focado no Serviço Educativo da Mata Nacional de Boussaco e usando o património único da mata, que é o ambiental, arquitetónico, cultural, o património da mata, usá-lo como mote para cativar as pessoas para se envolverem na conservação da natureza e na preservação da biodiversidade, que eu acho que é de todos e para todos e, portanto, é também direito e dever de cada um envolver-se neste tipo de projetos. Em concreto, a Mata de Boussaco recebe pessoas de todas as idades, a partir dos 3 anos, e essas pessoas são convidadas a intervir diretamente na preservação da mata e o objetivo é que esta filosofia extravasa a cerca, portanto, o muro que rodeia a mata e que passa a ser uma atividade cotidiana de todos nós. Concretamente, o que é que as pessoas são convidadas a fazer? O que é que já fazem? Porque já fazem. Exato, já fazem. Por exemplo, mesmo no âmbito dos outros projetos que decorrem na mata, fazem... Nós estamos a ver, de resto, algumas imagens suas no local que nos ajudam a perceber. Sim, fazem, por exemplo, plantações de árvores, principalmente depois do ciclone que devastou a mata em 2013, fazem a remoção de plantas invasoras, fazemos a ação de sensibilização, formação e formação à ação, portanto, a pessoa percebe imediatamente as implicações da sua boa ação ambiental no terreno e pode depois replicar em casa, fazem, por exemplo, as crianças oficinas didáticas, pedagógicas, fazemos atividades, por exemplo, com idosos também, por exemplo, nos viveiros da mata, enfim, muitas atividades diferentes. E tem resultado? Tem resultado, sim. Muito bem, a visão tem sido boa e perspectiva-se que seja ainda melhor agora avante. Por que ovo o saco? Por que ovo o saco? Ovo o saco porque, pronto, eu sou investigadora na Universidade de Averde, Departamento de Biologia, e no âmbito da minha carreira científica foi-me proposto logo no final da licenciatura um projeto da mata. Eu apaixonei-me por aquele espaço e até hoje não larguei mais, mas embora trabalhe noutras áreas, é aquela área mais emblemática e que mais resultados têm mostrado. É uma linha dos seus olhos, por assim dizer, do ponto de vista profissional. Faltam projetos deste género noutras matas, noutras zonas florestais do país. Exatamente. Ovo saco em si é único, mas todos os locais têm algo importante a preservar, algo que os distingue. Eu acho que este projeto vai primar essencialmente pelo exemplo que pode transmitir. Eu acho que sim, que faltam projetos desta natureza, faltam pessoas empreendedoras e socialmente e ambientalmente ativas. Mas para além das pessoas, do ponto de vista privado, porque este seu projeto nasce, decide a sua carreira académica, não há aqui uma responsabilidade superior por estes passos que nem sempre é cumprida, na sua opinião? Acho que sim, que falta alguma responsabilização de algumas entidades competentes no envolvimento com a gestão do património natural, por exemplo. Este projeto tenta também cativar atores privados e atores públicos, portanto há toda uma mobilização de atores locais ou nacionais para a preservação do meio ambiente, não só da mata, mas como eu disse, veiculando o exemplo para todo o país. Ou seja, sensibilizar as pessoas, mas também quem de direito que deve atuar nesta área. Há aqui um prémio monetário. Para que é que vai servir? Vai servir para dar continuidade? Eu trabalho há pouco. Falava em passar as muralhas, por assim dizer, do goçaco. Isso vai ser possível? Vai ser possível. Pronto. Foi muito recente, ainda não tenho o plano exatamente estabelecido e não estava à espera do prémio internacional, que foi um montante superior. Primeiro ganhou a nível nacional este prémio e depois, em competição internacional, conquista o que aconteceu no início deste mês, o prémio internacional. Exatamente. O internacional atribuído quer pelo júri, quer pelo público. Portanto, são um total de três prémios acumulados. Portanto, o montante é superior ao que eu imaginava, então tenho que fazer aqui o plano da ação ainda, mas é o objetivo de construir oportunidades formativas e de educação para todos e, nomeadamente, para jovens perenciados e que querem envolver a comunidade jovem neste empreendimento ambiental. E o dinheiro vai servir para isso e para mobilizar pequenas ações que não tinham verbas. Milene, continuação de bom trabalho. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo este prémio. Muito obrigado por ter vindo à edição da Manhã. Um polícia norte-americano foi detido e acusado de homicídio depois de ter sido divulgada e acusado de homicídio depois de ter sido divulgada por ter sido divulgada pela